Bem-vindo ao Donto Fares do Futuro. Por aqui, seguimos sendo uma clínica humanizada, focada na sua saúde e bem-estar. E pra gente, este é um ponto que está em constante evolução. Muito antes do assunto virar tema, quase que obrigatório para todos, a gente já cuidava de cada detalhe, desde a esterilização dos materiais utilizados até a desinfecção completa das salas de atendimento. Agora, nesse novo momento em que vivemos, é muito importante a gente reafirmar esse compromisso e também repensar como oferecer segurança cada vez maior para vocês e também para o nosso time de colaboradoras. Tudo foi reformulado. O uso de máscaras passou a ser obrigatório nas áreas sociais do prédio. Logo na entrada dos elevadores, temos álcool em gel para uso coletivo. Na nossa recepção e na nossa sala de espera, também use à vontade esse importante método de proteção. Mas, não se esqueça, lavar as mãos é também muito importante. Também fizemos uma readequação da nossa agenda, deixando um espaço entre as consultas. A ideia é esvaziar nossa sala de espera para evitar aglomerações. Nossa equipe também aderiu e está reforçando o uso dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Máscaras e luvas, que a gente sempre usou, agora ganharam a companhia de protetores de acrílico, touca para o cabelo, além de óculos de proteção. Entre cada uma das consultas, os ambientes são esterilizados com desinfetantes de nível hospitalar, para o paciente encontrar sempre um ambiente limpo e seguro. Ah, e nossa principal novidade, importamos um esterilizador ultravioleta capaz de eliminar vírus e bactérias ou qualquer partícula nociva à saúde. Com 15 minutos ligado, este equipamento esteriliza por completo cada ambiente, deixando todas as superfícies que você senta ou toca totalmente esterilizadas. Estamos acompanhando as mudanças e vamos continuar pensando em cada detalhe. Tudo com o objetivo de te deixar mais tranquilo e seguro. Para nós, isso é fundamental. Contem com a gente e muito obrigada mesmo pela confiança.